Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma comprinha de sapatos que eu fiz Bom gente, eu comprei um modelo de cada para não ficar ali um único tipo de sapato Deixa eu tirar aqui, gente, está aparecendo o fundo do meu tênis que está sujo Bom, então eu fiz uma comprinha aqui de três sapatos, eu peguei cada um de um modelo diferente É justamente para isso, para não comprar lá três sapatos iguais Bom gente, o primeiro sapato que eu comprei nesses últimos meses foi essa sandalinha aqui, colorida Bem candy color, bem color blocking É uma mistura de todas as cores que foram tendências esse ano A Pantone considerou o pink, o verde lima, esse coralzinho, esse menta e esse laranja aqui Como as cores do ano, então tivemos um ano pós pandemia, bem colorido Até mesmo o inverno super colorido E eu amo, gente, eu amo sapatos ricos em detalhes Não gosto de sapatos básicos, por mais que sejam lindos, o sapato preto, o sapato branco Mas o que me encanta mesmo são os sapatos coloridos, com brilho, com glitter, com coisinhas pregadas Eu estou louca, gente, por uma sandália com borboletas, então vai ser o meu próximo investimento Então assim, eu gosto de sapatos diferenciados, que tem ali um designer diferente Então essa foi a sandalinha Ainda não usei, gente, mas acredito que sábado agora eu já vou usar ela Então é linda Bom, meu segundo sapato que eu comprei nesses últimos meses Foi essa linda bota cano curto vermelha Gente, eu sempre fui apaixonada pela cor vermelha E meu sonho era ter um sapato vermelho, né Então essa bota foi o meu primeiro sapato na cor vermelha E ela tá linda, né, gente? Olha que graça Essa é da Via Marte Comprei, tinha apenas um modelo dela Então acho que já tava me esperando, né Porque eu calço 39 e tava muito difícil achar o meu número, né Eu achava outros modelos dela, só que em numerações menores, né Mas no 39 tinha apenas um E aí eu já corri lá e comprei Bom, gente, é muito linda É uma bota diferente, né Passa muita personalidade Então ela faz o look, né Às vezes você coloca lá um all black, né Um look todo preto E taca essa bota, né Que ela vai dar todo o destaque no look Bom, minha terceira e última comprinha Desses últimos dias Foi esse mulizinho Gente, olha, não reparem De tanto que eu usei É bem recente essa compra Mas de tanto que eu usei, né Já usei umas 5 vezes Acabou danificando aqui Mas sem problema nenhum A gente continua usando Olha que lindo, gente Eu sou apaixonada Nesse tom de rosa aqui Da None, né Iogurte É um rosinha bem mais clarinho Mas não tão claro assim Tem esses brilhos, né Essas taxinhas grudadas aqui Tem essa flecha Então eu amo, gente Nossa, pensa num mule Que foi feito pra mim Foi isso aqui, né Porque tem tudo que eu gosto Tem tudo que eu acho lindo Esse tom de rosa Eu sou apaixonada Sou apaixonada por sapatos Com brilho, né E ainda essa flecha, né Eu sou do signo de sagitário E pra quem tem aí Um conhecimento de astrologia, né Sabe que o signo de sagitário É simbolizado por essa flecha, né É o centauro segurando uma flecha Então, gente É mais minha cara É impossível esse sapato E ele é muito lindo Muito delicado Bem barbezinha mesmo, né E aí já traz também Referência, né A nova tendência Que é barbicor, né É o rosa tomando conta Das passarelas de moda Do mundo fashionista Então, gente Essas foram as comprinhas Se vocês gostaram do vídeo Curte Deixa algum comentário E se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Então, gente E aí